MÚSICA Bom dia! Gente, começando o dia com a pior tarefa do dia Porque pra mim dobrar a roupa é a coisa que eu mais procrastino pra fazer Tanto que essas roupas aqui tá acumuladas de uma semana já Tava aguardando pra dobrar Porque isso que é ruim, né? A gente vai deixando pra fazer depois ou depois Quando vê, o problema é bem maior Então nunca deixe o que você tem que resolver depois O problema só aumenta Olha que filosofo falando lá do cedo Mas é verdade, gente Eu não gosto de dobrar a roupa mesmo Não gosto de dobrar a roupa Mas sempre tem alguma coisa que a gente não gosta de fazer no dia, né? Mas dobrar a roupa é uma dessas coisas E... Mas por isso eu coloquei como primeira tarefa do dia de hoje Depois eu quero cortar meu cabelo E eu quero mostrar pra vocês, gente Uma vitamina que fez total diferença pro crescimento do meu cabelo Olha o tamanho que tá Tá muito compridão Então eu vou mostrar pra vocês a vitamina Que ajudou muito o meu cabelo a crescer E melhorar a qualidade dele também, né? Até a unha fica muito mais forte Gente, hoje eu tinha programado Fiz até uma lista lá no store Quem não segue a gente no Instagram Vai lá seguir a gente no Instagram Mas eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer hoje E era pra ter dado tudo certo Mas eu tive que vir pra cidade Meio urgente E aí eu vim pra cidade hoje E tô aqui agora E, gente É... E aí eu vou, né? Mostrar o dia de hoje do jeito que dá Tinha programado um dia completamente diferente Pra gente... Pra filmar aqui pra vocês hoje, né? Mas então eu vou filmar o dia como ele vai ser hoje Já que eu tive que vir aqui pra cidade Eu passei no mercado Comprei algumas coisas que tá precisando E já fiz algumas coisas já E agora eu vou mostrar o que mais eu vou fazer E, gente Deixa eu contar pra vocês onde eu estou A louca, né? Mas eu tô procurando todo mundo do meu avô Eu achei que era aqui Mas não é não Não sei, um dia Tinha certeza que era aqui Vim no lugar certinho que eu vinha quando era criança Por que que eu vim aqui? Porque já faz anos, anos, anos Tipo, acho que eu ia fazer... A última vez que eu vim aqui Foi quando os avós do Léo morreram E aí eles faleceram E aí nós viemos aqui pra enterrar eles E foi a última vez que eu vim A esses tempos Eu tava passando aqui na frente E eu tô procurando meu avô Eu não conheci meu avô Mas eu vou visitar todos os... Olha, esse daqui acabou de ser enterrado Que dor Eu vou visitar todos os... Os túmulos que eu não vim na última vez, né? Vou visitar ali a Tia Mi Ah, a Tia Mi acho que não tá aqui O Tio Katsumi Mas eles morreram E eu não vim no enterro também Porque bem na época Tava tendo Covid, as coisas E aí eu tava evitando sair Por causa do ar Acho que eu vou encontrar o do meu avô agora Pera aí E, gente Ah, e por isso Esses dias a gente tava passando aqui na frente Eu ainda falei assim Ah, vamos parar ali no cemitério Esses tempos mesmo Vamos parar ali no cemitério, né? Aí eu falei Ah, pra quê? Não sei o quê Gente, não encontrei Mas eu vou ali nos outros da família Também Só vou passar só E vou embora Só passei mesmo E vou embora Porque eu tenho algumas coisas pra fazer Então tô indo rapidinho E não encontrei o do pai da minha mãe Não achei Agora eu vou se ouvir Eu nem lembro dele Eu não tive contato Mas é que eu vim Eu ia passar pra dar uma olhada, né? Daí depois eu ia ver se eu achava O Tio Katsumi E a Tia A Tia Mi Passar pra ver também Mas eu não encontrei não, gente Faz também quase 10 anos Que eu não vim aqui Que Programa legal, né? Sei lá Tô vontade de passar aqui O meu avô eu não achei Mas da minha Tia Mi Que faleceu ano passado Eu encontrei Essa daqui Vocês lembram dela, né, gente? A Tia Mi A gente foi lá visitar Ela Assim que a gente chegou do Japão Konichiwa Oi Oi Ôi Ôi Tia Mi Oi 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 Oi, Tia Xi Oi, Tia Xi Oi, Tia Xi Oi, tudo bem? Olá, Tia Xi Oi Olá, Tia Xi Que menina Um danse Ai, que lindo Tudo menino Que coisa mais gracinha Oi tia, tudo bom? A tia Mi que linda que tá! Oi tia! Oi tia! Oi tia! Que linda! Oi tia! Oi! Oi tia! Oi tia! Oi tia! Fala bem japonês! Fala bem tia! Tia Mi sabe falar bem também! Tia Mi sabe falar bem também! Tia Tia Mi sabe! Fala bem! Você achou tia? Fala bem! E ela fala bem com os tacos japonês mesmo! Assim né tia! E passei aqui agora! Fiz uma oração já! E vou embora! Só vem aqui! Sei lá! Acho que refleti um pouco na vida! E que dali ó! Era o pai e a mãe do meu pai! Aquela ali! Eu não sei! Eu acho que era a avó hein! Essa daqui de cima eu não sei não! Mas acho que era a avó! Isso aqui é a mãe do meu pai! Pai do meu pai! Tia Leiko também! Que eu não vim no inteiro! Tio Katsumi! Muita saudade Tio Katsumi! Bem parecido com o meu pai né! E a tia Mi! E eles foram os últimos a tá indo embora! Tô indo embora gente! Só passei mesmo! Resolvi mostrar pra vocês! Não sei porquê! Mas mostrar ó! Como é o cemitério da nossa cidade! É assim! Bem diferente né! Um tour diferente! Mas é isso gente! Eu sei que vai ter alguns ignorantes! Que sempre tem né! Principalmente toda na minha família tem! Que vai falar o que adiantou ir ver agora! Depois que morreu! Não sei o que! Quando ele tava vivo no V&V! E blá blá blá! Mas! Eu tenho os motivos pra eu não ter ido quando tava vivo! E! E eu só passei mesmo! E não é fácil né gente! A gente tem que realmente ver quando! Quando tá vivo! Quando tá bem! Tem que dar valor! Mas! Deus sabe o que passa no nosso coração! Deus sabe o que passa dentro da gente! Sabe! A verdadeira! Essência nossa! Eu sei que não é maldade! Você as vezes! Falhar em algumas coisas! Você não faz de propósito! Algumas falhas que você comete na vida! Aqui na família Zeredo! Vim aqui! E! Fiz uma oração aí! Vou contar pra vocês! A história linda de amor desses dois! Olha a data da morte deles! A dona Dolores! Foi dia 1 do 11! E do seu Galdêncio! Foi dia 7 do 12! E! Ela tava bem ruim! Tava ruim durante um tempo já! E ela não aguentou e faleceu! E o pai! O pai da Roseli né! E o! O seu Galdêncio! Ele! Tava bem! Tava tudo bem né! E depois de um mês que ela faleceu! Ele! Começou a ficar ruim e morreu! Desacredita! E ele não tinha nada! Não tinha nada! Era! Você via ele assim! No velório da dona Dolores! Eu vim no velório dela! E! Eu cumprimentei ele! Ele já trabalhou com a minha mãe na H&M! Daí eu trabalhava com a minha mãe! Já conhecia! Fazia anos! E! Eu cumprimentei ele! Tudo! Conversei com ele! Eu lembro dele dormindo no quarto do Léo! Que ele! Deitou lá pra descansar no quarto do Léo! E! Lembro dele! Sabe! A pessoa que tava super firme! Super múcido! E! E deu um mês! Ele faleceu! E! Eu acredito que seja por falta dela! Pelo tantos anos que eles ficaram casados! E! Com certeza! Deve ter sido isso! Que ele não aguentou ficar sozinha! Foi embora! Junto com ela! E! Eu achei assim! Foi triste! Mas! Ao mesmo tempo! É uma história de amor! E tanto! Como que pode? Tô indo pro carro agora! Já! Passei onde eu queria passar! E! Comenta aí! Se vocês tem alguém! Especial! Que também mora nesses locais! Agora! Né! Você é tão maravilhoso! Pode comer! Muito grande! Meu Deus! Melhor cor toda pouca! E esse cabelo ratinho aí! Mamãe tem que levar no cabeleireiro! Mamãe só faz arte! Né! Mas é lindo! De qualquer jeito esse meu pepechinho! Tá gostoso? Não! Não! Não tá gostoso! Não! Não! Você gostou? Uhum! Gostoso ou não? Muito bom? Acabou! Acabou? A maionese verde? Tem ainda! Vamos comer primeiro assim! Aqui ó! A maionese! Muito boa! Tá gostoso? Muito boa! Passa! Passa devagar, tá? Pra não espirrar tudo! Ó! Devagarzinho, né? Bem pouquinho! Não precisa encher muito! Tá! Tá bom! Não é só ponto! Não, não! Você colocou muito já! Supi! Mamãe coloca! Mamãe coloca! Tá bom? Deixa a mamãe colocar! Aí! Experimentar! Não! Morde o lanche! Gostoso? Muito bom! Oi? Muito bom! Tá muito bom! Tá muito bom? O que que você quer? Mamãe passa, tá? Deixa a mamãe passar! Você coloca muito! Deixa eu passar! Opa! Pronto! Supi também? Não deixa eu passar! Tá bom! Passei na escolinha do Aaron! Pegar os materiais que a gente comprou! E deixou na escolinha pra ele, né? Ainda estamos brincando aqui de uma coisa, gente! Não sei se vocês aprenderam isso na escola! Mas é colocar a giz de cera no fogo e ela derrete assim, ó! Tá vendo? Ela derrete! Olha que legal! Eu tô vendo? Olha que legal! Derrete! Dá até pra você fazer, ó! Uma vela decorada! Você vai fazendo os pinguins aqui e ela vai escorrendo! Você achou legal? Pinguins! Pinguins! Pinguinhos! Não é os pinguins! É os pinguinhos! Ó, gente! É assim, ó! Faça essa experiência aí, claro que com supervisão de um adulto, né? Com as crianças! Mas façam essa experiência que é muito legal! Quando eu era criança eu adorava fazer pinturas com giz de cera derretida! Tata 2! Oi! Todas as cores! Isso mesmo! Gostava de todas as cores! E aí eu coloco a ponta aqui, ó! Fica uma tinta! Giz de cera vira uma tinta! Vamos escrever, Aaron? Hein, Aaron? Não! Vamos sim, Aaron! Vou escrever desse lado aqui que tá mais lindo o papel, ó! Escrever de ponta cabeça, ó! Esse é o A! Esse é o R! Ok? Esse é o O! E esse é o N! Como que é seu nome? Au! Isso! Maravilhoso! Lindo! Gostoso! Bora fazer uma aula de natação! Já chegou os professores aqui! Ai, meu Deus! Gente! Tá virando uma piscina de sapo isso aqui! Vamos tirar eles! Ai, meu Deus! Que medo dele pular em cima de mim! Vai, sapinha! Pelo amor de Deus! Aqui não! Será que tem perigo, gente? Eles estão... Ai! Eles estão... Ai! Que medo! Vai pra lá, sapo! Por favor! Vai! Vai! Que medo! Que medo! Que medo! Que agonia! Pula! Vamos pra fora! Vai, sapo! Vai! Pulou! Final de dia aqui! Eu tô com essa voz rouca, gente! Rouca! 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 Desde o dia do meu aniversário eu tava cozinhando! Aí eu tava no quente na cozinha, né? Fazendo as coisas! Pra um lado, pro outro! Com calor! E aí eu fui lavar a área! Era umas 6 horas da tarde, mais ou menos! Tava bem fresquinho lá fora! E o tempo tá muito assim, né? Fresquinho e chovendo! E aí, como eu tava com o corpo que a gente foi lavar a área, eu já senti no dia seguinte meu corpo, acho que meio resfriado e agora eu tô muito rouca! Muito! Olha o meu negócio que tá! Rouca demais! E eu tô aqui porque eu... Aqui! Pentei o meu cabelo! Que eu vou cortar meu cabelo agora! O Aaron foi dormir já! Com o Léo! Os dois foram dormir juntos! E eu vou cortar o cabelo! Vou lavar uma loucinha que tem ali! E vou editar o vídeo! Ainda tem algumas coisas pra fazer ainda hoje! Mas eu queria muito cortar o cabelo hoje! Porque tá bem compridão! E eu tava com vontade de deixar as pontas retinhas! Então vamos lá! Vou dividir ele no meio aqui assim! Vocês tão conseguindo ver? Deixa eu subir aqui um pouco pra ver o que tem em baixo! Aí vou dividir ele assim ó! No meio aqui! E aí eu gosto de passar um olhinho! Aí eu passo um olhinho no cabelo! Assim nas pontas! Pra ele ficar bem alinhadinho! Como ele tá seco né! E aí eu deixo ele bem umedecido com óleo! Aí eu divido no meio o cabelo! Passo óleo assim! Nas pontas! Deixo ele bem oleoso! Mesmo! Ó! Assim! E... Tá bem divididinho! Deixa eu ver! Acho que tá né! Não! Tá ótimo! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vamos dividir o cabelo! Eu sou da Samara! Ai meu Deus! Acho que agora ficou bom! Prontinho! Agora... Cabelo dividido! Não tô aguentando essa minha voz rouca gente! Dividido! Alinhado! Passar mais um pouco de óleo! E o meu cabelo tá crescendo muito rápido gente! Muito, 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 muito rápido mesmo! E eu falei lá no Instagram né! Porque sempre tem alguém que pergunta! Se eu tomo alguma vitamina! O que que eu faço pro meu cabelo crescer rápido assim! Não sei se vocês lembram! Mas antes de... Um pouco antes de engravidar! Eu cortei meu cabelo aqui! Aqui ó! Sem brincadeira! Aqui ó! Chanel! E olha isso! Dois anos depois! E eu vou falar pra vocês hoje o que que eu tô tomando né! Tomo todos os dias o Stella Hair gente! É esse... Essa vitamina aqui que eu tomo então pro cabelo! E ajuda muito no crescimento do cabelo! Ele ajuda o cabelo a crescer até seis vezes mais rápido! Eu tava olhando o Instagram deles! Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição! Pra vocês estarem dando uma olhada! E aí olhem pra vocês verem o quanto de benefício que tem no Stella Hair gente! E ele ajuda até... Pra quem tem problema de calvície né! Igual eu tava falando! É... Homens que tem problema assim com calvície, essas coisas assim! Faz nascer cabelo no couro cabeludo! Ele estimula os fornículos capilares a estarem nascendo! Então é um ótimo! Um ótimo suplemento! Um ótimo capsulado pro cabelo! E pras unhas também! Homens, mulheres usam! Tanto que não sei se vocês conhecem Pedro Paulo e Alex! Daquela música! Sabe? Então, ele... O Alex, ele toma também já faz um tempo! E ele mostrou o tanto que a barba dele ficou fechadinha! Assim bem bonita! A barba também cresce viu! Então se você, seu marido, a minha família, que estiver precisando aí de um suplemento pra cabelo... E ele tem um ótimo preço também! Se você comprar um, é um valor! Se você comprar dois, você tem mais um descontinho! E três, um desconto maior ainda! Então eu adoro, gente! Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês! Pra vocês terem lá no Instagram! Seguir eles! Vou deixar o link aqui pra compra também! Esse é o preço dele! Um preço super, super, super em conta! Pelo trabalho rápido que ele faz da gente, né? Porque faz o cabelo crescer muito rápido! E eu venho notando muita diferença tomando Scala Hair! Gosto muito, muito mesmo! Todos os dias eu tomo dois comprimidos por dia! Dá pra um mês que vem 60 cápsulas! Então dura um mês! E bora lá cortar o cabelo, gente! Ó! Estamos hoje o que? Na lua crescente! Sou muito de lua! Acredito muito na lua! No poder da lua! Nos ácidos dos planetas! Brincadeira! E aí vamos lá cortar essas pontinhas agora! Ó! Retinhas aqui! O que que eu faço pra não errar, gente? Pra não cortar um lado mais curto que o outro! Eu pego aqui os meus barbantes! Um monte de barbante aqui! E aí eu corto aqui ó! Dois! E eu amarro aqui na ponta! Aí eu amarro aqui nas duas pontas na mesma altura, sabe? E gente! Eu tava falando pra vocês Scala Hair, né? Além dele tá ajudando também os cabelos! Ele ajuda demais nas unhas! Porque a Denise faz a minha unha! E esses dias tava descolando a fibra, né? Que fica na unha! E aí ela pegou e falou! Nossa! A sua unha tá bem mais forte! Você percebeu? E até tinha uma unha minha que ela tinha descolado embaixo! Porque mamadeira prensou ela na máquina lá no Japão! E aí como ficou prensado o dedo lá dentro! A unha teve que fazer cirurgia! Teve que dar ponto! Um monte de coisa! E a unha deu ponto! Ela não colava mais! E agora tá voltando a colar! Voltando a se fechar! Então assim! Ajuda muito na produção de colágeno! Ajuda muito! A estimular o crescimento dos fios! É ótimo gente! E você tem que consumir depois do almoço! Pra diminuir assim! Pra você não ter queimação, né? E aí eu não sinto problema nenhum tomando ele! Gosto demais! E eu tô vendo diferença nítida assim! Então aí eu pego ó! Amarro dois pedacinhos aqui! Aí eu puxo aqui ó! Vou cortar quatro dedos! Estão vendo aqui? Quatro dedos! Mais cinco dedos! Vou cortar cinco dedos do cabelo então ó! Aí eu vou medir aqui! Cinco! E... Cinco dedos! Tchau 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 tchau! Achei que ficou bom gente ó! Pontinhas saudáveis! Dá uma engrossada nas pontas! Sem pontas duplas! Gostei! Ficou bom ó! Eu tô gostando muito de ter o cabelo com corte reto! Que a minha vida toda eu tive o cabelo com corte repicado! E isso faz parecer que as pontas tá muito finas sabe! Eu sempre achava que meu cabelo tava com as pontas muito finas! Então faz já alguns anos que eu venho cortando meu cabelo reto! E aí eu tô achando que ó! As pontas dão a impressão de cabelo mais cheio sabe! Eu gosto bastante de cortar o cabelo reto! E agora com a Stella Hair gente! O cabelo fica muito mais saudável! Por quê? Porque ele cresce muito rápido! Então a gente sempre tá cortando! Então sempre tira as pontas duplas e o cabelo fica sempre assim ó! Com esse aspecto saudável! Eu não pinto meu cabelo essa cor do meu cabelo natural! Sempre quando eu posto alguma coisa assim falar de cabelo pronto! Porque quando você pinta o cabelo... E eu não pinto o cabelo gente! Meu cabelo é dessa cor natural mesmo! É! Essa cor aqui! E não tô com vontade de pintar o cabelo tão cedo! Quando começar a ficar branco eu acho que eu vou pintar de castanho médio, castanho escuro! Eu acho lindo o cabelo loiro sabe! Cabelo moreno iluminado! Mas... Ai quando eu era loira dava tanto trabalho gente! Quando a gente tem o conforto do cabelo sem pintar! Que a gente vai se virando em casa pra arrumar! É... É fácil assim sabe! A gente não quer voltar! Porque o meu cabelo ficava alaranjado! E eu não gostava! Eu vivia passando o condicionador azul! Eu ficava direto o cabelo azul! Porque eu queria aquele... Loiro branco! Acho bonito aquele loiro branco sabe! E aí eu falei assim... Ah não! Vou ficar cabelo natural mesmo agora! E aí quem quiser ter o cabelo logo! Quiser que o cabelo cresce logo! Vou deixar aqui embaixo então! O Instagram aqui da Estrela Hair! E vou deixar aqui embaixo também o link pra vocês estarem indo lá comprar! Mulher de cabelo cortado fica poderosa né gente! Fala a verdade! Olha! Sente o poder! Descabelo cortado! Cabelo saudado! Psh! E fica mais ó! Jogando! Agora eu vou tomar um banho! Vou lavar o cabelo! Vou descansar! E é isso! Um super beijo pra vocês! Espero ser gostado gente! Passar esse dia diferente né! A altura é aleatório! Comigo! E gente! Pra quem quiser ficar com o cabelo bom! Quem quiser deixar o cabelo crescer forte, saudável, bonito, brilhoso, com as pontas cheinhas! Vai lá e adquira o seu Instagram! Vou deixar aqui na descrição! Então! Pra vocês estarem indo lá! Ajuda muito! 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 Top o cabelo! As unhas também! Ajuda muito a não quebrar! A fortalecer! E é muito importante né gente! A gente tá sempre tomando alguns para o cabelo! Pro rosto! Pro corpo né! A gente tá sempre se cuidando! Então! Super beijo! Vou lá pra campanha! E vou lá pro Instagram! Que eu tô aparecendo bem mais lá! Tô postando quase todos os dias! Quase todas as horas! Então vai lá assim! Que sono que eu tô! Vocês não tem noção! Mas um super beijo pra vocês! E agora eu fiz de verdade! Beijo gente! Tchau!